Glória, Glória Glória Amado a igreja com a glória e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém Está aí no coração de cada um de vós, em nome de Jesus Estou aqui nesta noite, em nome de Jesus Mais uma vez, três, segunda-feira, né? Fechou em nome de Jesus Glória É bênção pura misturada com ele, né? Amém Em nome de Jesus É uma honra muito grande estar aqui Mais um amigo, companheiro, em nome de Jesus Pregador, em nome de Jesus Deus, maravilha, aleluia Glória, Deus É bênção pura É bênção pura É bênção pura Em nome de Jesus E a esposa, em nome de Jesus Venha ser do céu E os companheiros, cantores, em nome de Jesus Prazer imenso, em nome de Jesus E ver, cantores, em nome de Jesus E mais um que vai orar no céu, em nome de Jesus Pastor, em nome de Jesus da igreja Venha ser do céu, em nome de Jesus Glória a Deus Pastor, Davi, em nome de Jesus Que assinou e trouxe o neguinho pra cá Amém Glória a Deus A bênção pura E os demais Companheiros Um amigo que está filmando em nome de Jesus Deus, que maravilha Amigo de oração da madrugada Amém Os companheiros da madrugada também Amém Queridos Abra comigo no livro de Doutor Lucas Capítulo Doutor Lucas Capítulo 8 E no versículo 22 Eu comigo já terminava por aqui mesmo Amém Eu já fiz tantas coisas Tantos milagres Eu tenho medo Eu tenho medo de cansar as pessoas Em nome de Jesus Glória a Deus Deus, maravilha Aleluia Glória a Deus Amém Amém A tempestade Aconteceu que Num daqueles Dia Entrou num barco E com seus discípulos E disse Eis Passemos Para outra Banda E logo Partiram Navegando E ele Dormeceu E sobreveio Uma Tempestade De vento O lago Enchia De água Estando Em perigo Chegando Se ele Despertaram Dizendo Mestre Mestre Perecemos E ele Levantando Se repreendeu O vento E a fúria Da água Acessaram E faz Fez Simonança E disse Eis Onde está Vossa fé E ele Temendo Maravilharam Dizendo Um ao outro Quem Este Até O vento E a água Mande E eis Obedece Pode tomar Cegno Jesus Que Estou Aqui Nesta Noite Jesus Passava No meio Das Odeia E o povo O povo Via Sinal de Maravilhas E curas Acontecendo E quando Jesus Passava No meio Das Odeia E Jesus Fazia Tantas Maravilhas Tantos Milagres E tantas Curas E o povo O povo Acompanhava Jesus E via Sinais De maravilha E via Sinais De curas Acontecendo Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Jesus Passando E o povo Seguia Jesus E via Muitos sinais De curas Via Muitos sinais Cocho Via Sinais De mudo Via Sinais De surdo Botando Ou escutar E ali naquele momento Jesus Jesus Entrou Dentro de um barco E quando Jesus Entrou dentro de um barco Ele chegou E entrou dentro daquele barco Ele Ele chegou E entrou naquele barco Ele dormiu Dentro daquele barco E quando Jesus Estava dormindo E ali estava um deles E falaram E vinha uma onda E um vento Uma tempestade tão grande E vinha soprando E vinha aquela onda E cobria aquele barco De água Naquele momento E ali naquele momento Ali Um deles Viraram e falaram Mestre Mestre Acorda-se Não nós vamos perecer Mestre Acorda-se Não nós vamos perecer Significado Perecer Morrer Mas Naquele momento Ali Jesus Naquele momento Estendeu as mãos Para cima E repreendeu O vento E o mar O mar e o vento Acessaram E calaram Naquele momento Eu quero dizer Para você Nesta noite Quem sabe Que nesta noite Você entrou aqui hoje Até mesmo Passando 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 Um vento Passando Até mesmo Uma luta De uma dificuldade Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Jesus Vai calmar O vento E o mar Jesus Vai estender As mãos Sobre este vento E dizer para o vento Aqueca-te o mar Aqueca-te o vento Vento Que ele não tem ouvido Mas pelo poder Da palavra de Deus Tem poder O nome de Jesus Tem poder Para acessar o vento E para cá Calmar a onda E o mar E eu quero dizer Para você Nesta noite Jesus Vai te entregar O teu milagre Jesus Vai fazer o milagre Sobre a tua vida Jesus Ele pode Restaurar A tua família Jesus Ele pode Curar A tua família Jesus Ele pode Restaurar Salvar Libertar E trazer A tua família Na presença Do Senhor Jesus Aleluia Jesus Querido Ele quer Calma esse vento Sobre a tua vida Mas pelo Está tão difícil O vento Está sobrando O vento Está sobrando A luta Está batendo Cada vez mais Mas eu quero dizer Para você Jesus Estava dentro Do barco Mas ele estava Dormindo Ele estava Descansando Mas ali O Espírito Estava ligado Com Deus O Espírito Estava ligado Com Deus Mas ali Naquele momento Jesus Estendeu as mãos Naquele momento E o vento Aquetou E o mar Cessou Naquele momento Mas eu quero dizer Para você Nesta noite Quem sabe Que nesta noite Até mesmo Você está Até mesmo Lutando com Deus Até mesmo Pedindo para Deus Senhor E para que a providência Sobre a minha vida Mas eu quero dizer Jesus está contigo Dentro desse barco Jesus vai remar Contigo Nesse barco Jesus vai estar contigo Dentro desse barco Mesmo que a outra venha Mesmo que o vento Vem sobrando Mas Jesus está contigo No meio desse vento Querido Vendo não mata ninguém Vendo não derruba ninguém Vendo não destrói ninguém Vendo uma pena Vendo uma escola Para você Aprender Orar com Deus E chorar com Deus Querido Vendo não destrói ninguém Querido O que destrói A nossa vida Querido É uma preguiça Que a gente tem De orar Todos os dias Para o Senhor Jesus Querido A nossa vida Tem que ser Um depósito De oração A nossa vida Querida Tem que ser Um depósito De oração Com Deus Constante com Deus Encarada com Deus Querido Jesus Jesus está contigo No meio desse barco Ele vai fazer você Remar o teu barco E você cantar O Ida Vitória Lá do outro lado E você vai cantar O Ida Vitória Ele vai fazer você Remar o teu barco Você está dentro do barco E Ele está contigo no barco Você está dentro do barco Mas Ele está contigo no barco Ele está na tua frente Ele vai fazer você Remar o teu barco E quando Ele fazer você Remar o teu barco Mesmo que você Está sendo pouca força Mesmo que você Não está tendo mais força Nenhuma Para você Remar o teu barco Mas Jesus está contigo Ele está com o Ele vai remar o teu barco Ele vai te dar força Vai filho Vai filho Estou contigo Do teu lado Estou na tua frente Filha Estou na tua frente Filha Estou eu Estou te dando força Para você Remar esse barco Jesus está contigo Indo desse barco Vai fazer você Remar esse barco Esse barco Não vai afundar Esse barco Não vai afundar Porque Ele está contigo Na tua frente Para remar o teu barco E você vai cantar O hino da vitória Deus te dará A tua vitória Barco cheio de água Afunda Barco cheio de água Afunda Barco cheio de água Afunda Mas barco vazio Não afunda Porque Jesus está contigo No barco E Ele está remando contigo E Jesus vai fazer você Tirar água Dentro do teu barco Jesus vai fazer você Tirar os problemas Dentro do teu barco Jesus vai fazer você Tirar todos os problemas Dentro do teu barco Jesus está contigo No meio desse barco Para fazer você Remar esse barco E Ele está remando com você Não para Filha Não para Filho Não para Estou contigo Não tema Não se assusta Porque estou Estou ao teu lado Estou contigo Estou na tua frente Não vai remar esse barco Para você Tu vai cantar O hino da vitória Estou na tua frente Para te dar tua vitória Deus está Olha Deus O vento pode estar soprando O vento e o osso pode estar soprando As lutas pode estar vindo Os problemas pode estar chegando Mas Deus está do lado Deus não te abandonou É nós que abandonamos Deus na oração É nós que abandonamos Deus no jejum É nós que abandonamos Deus no caráter É nós que abandonamos Deus na consagração Deus nunca te abandonou É nós que abandonamos Ele Deus Ele quer que você Volta Volta Consagrar Volta orar Volta buscar Deus Ele quer Remar Esse barco Para você Ter volta O vento está passando O vento está sobrando Mas Deus está no meio Desse vento No meio desse vento Ele te dá a vitória O vento não mata ninguém O vento não derruba ninguém O vento é uma pena O vento querido É uma experiência que você tem com Deus É um caralho que você tem com Deus É uma fidelidade que você tem com Deus Deus querido Ele não deixa querido O vento querido Não vai te derrubar O vento querido Não vai te matar Querido Nós temos que ser como a palmeira A palmeira pega ali embaixo Mas Jesus Ele sopra ali Ali embaixo E faz a palmeira Voltar para cima de novo querido Você pode estar Tampando que for Mas Deus Ele sopra Com o vento Do milagre Sobra a tua vida Não para Continua firme Continua firme Na presença do Senhor Jesus Continua firme Na rocha do Senhor Jesus Continua Continua orando Continua buscando Continua pedindo Não para de pedir Não para de clamar Não para de orar Não para de chorar Chorar não é pecado É pecado Nós não conseguir conquistar A bênção de Deus Glória a Deus Deus Tem Um milagre Sobre a tua vida Deus tem Uma bênção Sobre a tua vida Deus tem Uma cura Sobre a tua vida Deus tem Um milagre Sobre a tua família Deus tem Uma resposta Para você Deus tem Algo para você Deus tem Presente para você Deus tem Vitória para você Deus vai Remar o teu voto E vai te entregar A tua vitória Jesus está assim Filho Estou na tua frente Estou 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 do lado Estou na tua frente Estou remando Barba Para você Mesmo Um milagre De Deus É só Deus Para fazer isso Na nossa vida Dar força Para Remar o barco Imagina bem Remar o barco Remar o barco Na No dia Eu tinha pregando Travessando uma Uma ilha Travessando uma ilha Lá em Florianópolis É Num Num barco O barco O barco Não era tão grande Era lá da Barra da Lagoa Atravessar Para pregar Lá numa ilha Eu falei Jesus Esse barco E estava Aquela chuva Aquele vento Jesus O barco Estava balançando Para lá e para cá Eu não sei O negrino Sabe nadar E como é que Eu vou fazer isso O negrino Sabe nadar E como é que Eu vou fazer isso Aí É aquele vento Vinha E o barco Balançava Para lá e para cá Aí o outro Olhou assim E tinha um cara Tinha um rapaz Que Que Trabalhava Que trabalha Num negócio da marinha E falou assim Não se preocupe Não para ele Não se preocupe Eu sou um marinheiro Mas Mas meu Deus É um marinheiro Que está contigo Nesse barco E aquele barco Eu falei Mas eu não sei Nada não Não para o negrino Esse vento Está demais E o vento Está soprando Muito forte Nesse barco Nem que ele não sabe nadar Não se preocupe não Isso ainda é nada Isso é Imagina o beijo Jesus contigo Dentro do barco Eu vejo soprando Para lá e para cá Passando Aí está bom demais As coisas já melhoram Querido O barco Balança para lá e para cá Eu estava imaginando assim Meu Deus Como é que pode Jesus fazer tudo isso Dar força Dar força na mão Do homem Para arrumar um barco É só Jesus Querido Dar força para um homem Para arrumar um barco É só Cristo Querido Sem ele Nós não conseguimos Arumar o barco Mas com ele No barco Nós conseguimos Tudo Porque nós Com ele no barco Nós conseguimos Arumar o barco Nós conseguimos Atravessar ele Nós não conseguimos Atravessar o mar Nós conseguimos Arumar o barco E cantar uma vitória Glória Querido Deus tem Pisa sobre a tua vida Deus tem vitória Sobre a tua vida Deus tem milagre Sobre a tua vida Querido Deus está remando Esse barco Para você Continua Nesse barco Não deixa O barco Afundar Continua Tirando Esta água suja Continua Tirando a poeira Continua Limpando o barco Mas Jesus Está contigo Dê-me esse barco Para te entregar O teu milagre A tua vitória Deus te dará O teu milagre Abra a pangalabias Deus ele pode dar Deus ele dá Ele entra Com a providência Ele se manifesta A graça dele E a glória dele Aleluia E o reino vai Ah vai Jesus Adelibar E o reino E Jesus Só remando o barco E você lá Só remando o barco Jesus te deu a força Para você Enfrentar o obstáculo Para você Enfrentar as lutas E a dificuldade Mas Deus está com a mão No reino Para você Rimar o teu barco Deus está com a mão No reino Para você Rimar O teu barco Para que parar? Para que desistir? Para que largar? Que Deus está contigo Nesse barco Para que abandonar? Que Deus está contigo Nesse barco Para que? Para que fugir? Para que correr? A gente pode Ah vou Eu vou embora Vou para outro lugar Querendo A luta continua A luta vai seguindo você Que você estiver Firme na promessa de Deus Firme na rocha Não ser dependente de Deus Querendo Você não consegue Você não consegue A tua conquista Você não consegue O teu milagre Mas você pode correr Para lá e para cá Mas você nunca Descapa da mão de Deus Deus Ele tem Ele pode E ele consegue Querido Fica Firme Naquilo que Deus Falou contigo Fica firme Naquilo Que Deus Falou com você Em nome de Jesus Abraçado Encantará Alguém está Crindo no milagre de Deus? Alguém está Crindo no poder de Deus? Alguém está Santo em Deus? Eu estou vendo Meio assim Os pessoal Eu sou doido Meio Fala mesmo Estou vendo Meio assim O pessoal Lógico Pelo assim Pelo horário Assim Eu não tenho como Orar não O Espírito de Deus Me conduziu Ministrou No meu coração Ele falou Para mim Cibrejo Conta para essa pessoa Que estou entrando Com a providência Jesus Ministrou dentro Do meu coração E contou Com o meu assim Diga para essa pessoa Grande Que estou entrando Com a providência Sim Tá Sobre a vida Sobre a vida Da família Da família O Espírito De Deus Me conduzia Me caminhava Dentro do lar Da tua família Jesus Me mostrava E contava Dentro do meu coração Diga para ela Estou eu Restaurando Uma saúde De alguém Na parte Da família Dela Nesse exato Momento Jesus Ministrava Dentro do meu coração Que viu Uma mão Entrava Dentro do estômago De alguém Da tua família Jesus Ministrava E contava No meu coração Conta para ela Estou entrando Com a grande providência Estou curando Estou curando Ministrava E teplava Sobre nada Que Deus Tirava o rins Para fora E limpava o rins De poupa nada Eu via E teplava Sobre nada A cura De Deus Sobre o rins De alguém Da tua família Jesus Ministrava Dentro do meu coração E contava Para mim Conta para ela Tem alguém Da família Dela Que estou Eu assinando Os documentos Que estou Eu dando Uma vitória Conta para ela Eu estou Dando Um milagre Sobre a vida Dela E sobre a família Dela Olha De plava Sobre nada Como eu estou Fácil Estou eu Machando Eu Devo Devo Do teu Lado A tua Casa E te entregando O teu milagre Assim Diz o Senhor Teu Deus Com a paixão Olha Olha O Espírito O Espírito de Deus Ministrou Dentro do meu coração E contou Para mim Assim Breno Conta para esta Pessoa Que estou Entrando Com a providenção E Jesus Ministrava Dentro do meu coração E contava Para mim Assim Sinto Sinto Me Vindo Sinto Amém Amém Assistou Eu nunca fui na tua casa Não Eu nunca fui na tua casa Você é um Amém O Espírito de Deus Me conduziu Dentro do meu coração E falou para mim Assim Breno Conta para ela O que o tem Sobre a vida dela A vassura é cantarável Eu vejo como Decomanar a vassura é cantarável Deus está Abrindo Uma porta Para ti O Espírito de Deus Contava E ministrava Dentro do meu coração Diga para ela Breno Estou eu Entrando Com a providência Sobre a vida dela Nesta noite Jesus Ministrava Dentro do meu coração Que eu via Debrava Subir Na pão Da tua mão Uma chave Você pegava a chave E se alegrava E ria Porque eu via A porta sendo aberta Para você E você Passava a abrir Essa porta aberta E Jesus Deu um escarilho Numa folha De um currículo E Jesus Entrou Uma grande providência E deu um carilho Nas carteiras E o teu trabalho Deus manda Dizer para ti Esta noite A tua porta E o teu trabalho Está aberta Para você Está aqui Entre esse pouco dia Tu verás O que Deus vai fazer Glória a Deus O Espírito de Deus Ministrava No meu coração E contava para mim Assim Breno Conta para esta pessoa Que estou entrando Na providência E Jesus Ministrava E falava Dentro do meu coração E contava para mim Quando eu ouvia Quando eu ouvia você cantando Não é porque você cantou Não é porque eu não posso passar Passar uma profecia Em mão Só porque o fulano de tal cantou Isso aí é longe de mim O Espírito de Deus Ministrou no meu coração E falou comigo assim Breno Conta para ele Eu estou colocando A minha mão dentro Aqui Dele E conta para ele Eu visito a bexiga dele Nesta noite Conta para ele Breno Que eu vejo De Brava Subnabra Brava A senhora Canta Um lindo congresso E esse congresso Que estava citando O teu nome E Jesus Ministrava Dentro do meu coração E falava Para mim assim Breno Conta Para ele Que estou eu Tendo Uma grande Vitória Para ele O Espírito De Deus Me visitava Lava Subnabra E caminhava Dentro do Tolar Da tua casa Jesus Me mostrava De prova Nada Eu vejo De Comanabra Uma subida De Cantarabra E Deus Entrando Dentro do Tolar Da tua casa E Jesus Ministrou De Comanabra Dentro do meu coração Deus Coloca As plantas Dos pedeiros Dentro do Tolar Simples E Deus Manda Dizer Para ti Deus Te dará O teu milagre A tua vitória Rabantula De Comanabra Subnabra Jesus Manda Dizer Para ti Tu Receberá Uma grande Surpresa Um grande Milagre Da parte De Deus E Deus Manda Dizer Para ti Não temas Porque Pois Ele está Agindo Na tua Vida E está Te entregando A palma Da tua Mão O teu Milagre Rabantula E o teu milagre E o teu milagre Deus Deus Manda Dizer Para ti Meu Servo Eis que De Prava Subnabra Estou Eu Agindo Eu Na tua Vida Rabantula Comando Comando Comanace Eis Que De Cantarabra Não Temas Tu De Prava Subnabra Nesta Caminhada E nesta Jornada Eis Que De Prava Subnabra Estou Eu Colocando Tu De Provanabra Dentro De Provanabra E tu Verás E tu Vai De Comanabra E tu Vai Estar Dito Aquele Grande Congresso Assim Diz O Senhor Teu Deus O Espírito De Deus Me Conduzia Ministrava No meu Coração E contava Pra mim Assim Pra ele Conta Pra essa Pessoa Que Estou Entrando Com a Providência Aí Jesus Ministrou No meu Coração E Falou Pra Me Assim Diga Pra Essa Pessoa Eu Entro Com a Providência E dou vitória Lá Lá Vassura É Cantar Lá Vassura É Cantar Lá Térgia Pra Vassura É Cantar Lá Sim Tá Sim Tá Tá bom Térgia Térgia Deus Fazer Filha De Cantar Olha Filha De Cantar Estou Eu Resolvendo Para De Cantar Estou De Cantar Estou Eu De Comanado Estou Assinando Para De Cantar Estou De Pregar De Cantar De Cantar A Tua Benção De De Cantar Olha Filha De Cantar De Cantar É Isso Eu Digo Assim Para De Cantar De Cantar Não Tenho A Sua De Cantar Eu Sou Senhor De Deus De Cantar Agindo Eu Sou De Cantar Não Tenho Uma Filha De Cantar Porque Sou Senhor De Deus Agindo Eu Sou De Cantar Mã De Cantar Filha De Cantar De Cantar De Cantar Alguém Da Tua Família De Cantar Eu Vejo De Cantar Uma Mulher De Cantar De Cantar Eu Vejo De Cantar A Mão De Cantar Outro A Lá De Cantar O Vivo Em Vamos venha-se na minha graça de paz, porque sou Deus que faça o dia. Alava, Senhor, cantar teu recorso, teu milagre, e da tua vitória, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vou convidar o pessoal aqui na frente, porque o meu filho está muito cansado já. Já se voltou. Por tanto que as pessoas enferm, doentes, em nome de Jesus, amém? Enfermo, doente, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Vai ser de uma oração, em nome de Jesus. Estou vendo o pessoal da meia, bem cansado assim. Aleluia. Vem em nome de Jesus. Vem. Vem para receber um milagre, em nome de Jesus. Vem. Vem para receber teu milagre, vem. Em nome de Jesus, que você precisa de um milagre, uma libertação, em nome de Jesus. Vem aqui para frente, para receber teu milagre, a tua bênção, em nome de Jesus. Vem. Em nome de Jesus. Você que está com vítima de ovos de matuparia, de feitos de ovos de magia negra, você que não consegue dormir, você que sinta dor no corpo direto, que tiver alguém com a criança, melhor passar por alguém, o primeiro é de Deus fazer um algo diferente aqui, que é só machucar a criança. Amém? Tem mais alguém que sinta dor na coluna, câncer, diabético, o hospital, podemos ser ali sim, nos ossos, da perna, em nome de Jesus. Tem alguém? Eu vou orar com vocês, lembro, que tiver alguém, pode vir, no jeito que você estiver sentado, pode vir aqui na frente, eu quero orar com ti, em nome de Jesus, eu creio que Deus vai fazer milagre aqui, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Depois eu chamo alguém, para o pai, para o nome de Jesus. Você que está com vocês, em um milagre, venha para a frente, em nome de Jesus. Vamos estar olhando aqui, em nome de Jesus. Senhor, meu pai, meu Deus, pai da luz, em nome de Jesus. Pai da luz, em nome de Jesus, agora, pai. Jesus, sobra, Senhor, nesse sábado momento, toda a obra, contrária, toda a obra, de bruxaria, obra de umbanda, no que banda, da má da vida, a cachoeira, vai quebrando agora, Senhor, em nome de Jesus agora, tudo mal, mata retirada, toda a obra, maligna, obra de candomblé, de magia negra, no que banda, não mata, não mata a vida, a cachoeira, você vai quebrando agora, em nome de Jesus agora, você vai quebrando agora, pelo poder, autoridade, que ele é santo, nome para, vai quebrando agora, vai quebrando agora, toda a obra maligna, obra de macubaria, de fecharia, de candomblé, de magia negra, no que banda, em nome de Jesus agora, não tem uma maligna, vai que arreglar, não tem uma maligna, vai cair para a terra, toda a obra maligna, cai para a terra, cai para a terra agora, toda a obra maligna, cai para a terra agora, agora, toda o poder das trevas, toda o poder das trevas, toda o poder das trevas, vai cair para a terra agora, em nome de Jesus agora, agora, não vai, não Deus, agora, quebra, quebra, quebra o arco, quebra a flecha, quebra a lança, quebra, 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 quebra agora, agora tudo mal, tudo mal quebra, quebra, quebra quebra, quebra toda obra maligna obra de banda obra de banda obra de mais da vida da chueira agora pai, agora pai meu Deus, quebra todo mal todo mal, todo mal todo mal, toda obra maligna toda obra de cantobre de machinho negra de um bando agora, vai cair pra terra toda obra maligna agora em nome de Jesus agora meu Deus, quebra todo mal todo mal, todo mal, todo ligordo todo ligordo, todo inveja agora em nome de Jesus em nome de Jesus agora toda obra da cruciada toda obra da mata-fixe toda obra de um bando toda obra de cantobre toda obra de bruxaria toda obra da obra contrária que o Senhor vai quebrando agora em nome de Jesus agora meu Deus em nome de Jesus meu pai meu Deus em nome de Jesus toda oração contrária oração contrária meu pai o Senhor vai quebrando agora oração contrária o Senhor vai destruindo agora oração contrária o Senhor destrói contra a minha vida também destrói agora quebra agora quebra agora quebra agora quebra agora quebra agora todo mal toda obra toda obra que me presta toda obra de um corpo de inveja bata a retirada em nome de Jesus sai em nome de Jesus meu Deus coloca as tuas mãos sobre a vida esse teom no teu com medo dele entra com a providência dá a vitória pra ele que ele possa meu pai receber agora pai estenda as tuas mãos quebra todo mal todo mal obra contrária obra de bruxaria obra de umbanda agora agora amarração vai saindo agora do alto da cabeça até nas plantas dos pés tudo mal 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 em nome de Jesus meu pai quebra Senhor quebra meu pai pelo poder autoridade aqui que é a vitória amém em nome de Jesus em nome de Jesus está entrega Senhor diante as tuas mãos meu pai está entrega Senhor diante as tuas mãos entra Senhor com a providência dá a vitória pai dá a vitória pai em nome de Jesus Senhor está entrega o dia diante as tuas mãos meu pai quebra tudo mal tudo mal tudo mal todo mal Toda obra maligna Toda obra maligna, meu Pai Todo mal, todo mal Toda obra maligna, meu Pai Obra contrária, meu Pai Obra de bruxaria Obra de bruxaria, Pai Quebra, quebra, meu Pai Quebra, quebra, Pai Vai quebrando, vai quebrando Todo mal Vai quebrando, vai quebrando Todo mal Quebra obra de bruxaria Obra de umbanda Da mata-vida-cachoeira Você vai quebrando aqui agora, pai Vai destruindo Vai destruindo o olho gordo Inveja, inveja o olho gordo Vai cair pra terra, em nome de Jesus Uma ordem, em nome de Jesus agora, meu pai Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Magia negra, tumbando, noquibando Da mata-vida, da cachoeira Você vai quebrando, em nome de Jesus, meu pai Restaura, dá vitória Dá vitória, pai Dá vitória, dá vitória Restaura, dá vitória em nome de Jesus meu Pai, restaura a saúde da tua serva restaura a saúde do teu servo Pai dá vitória, em nome de Jesus meu Pai restaura a saúde da tua serva aqui meu Pai em nome de Jesus, dá vitória dá vitória sobre a vida a esta criança também em nome de Jesus meu Pai, esta entrega a sua dinheiro em tuas mãos Senhor, em nome de Jesus amém e amém Senhor esta entrega em nome de Jesus amém